Oi pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais um comparativo entre duas caixas de som com características parecidas, preços parecidos, mas a gente quer descobrir aqui qual dessas duas tem o melhor custo-benefício. E essas duas entregam uma boa fidelidade de áudio, galera. São duas caixas de som com marcas reconhecidas no mercado, que a galera gosta muito, principalmente aqui desse lado, que é a Anker Som de Core, né? E aqui desse outro lado é a marca Toso. Essa marca é bem dedicada no que se trata áudio, fones de ouvido. A qualidade é sempre surreal em seus produtos. E aí, pra quem não sabe, não é só fones de ouvido que a marca Toso tem aí no mercado, não. Tem caixa de som também e tem essa daqui, que é o modelo PA1. E hoje o duelo vai ser entre a PA1 contra a Anker Som de Core 3. Vamos ver aí qual que leva a melhor e qual que se torna, entre essas duas, a melhor opção. Bom, galera, os links para a compra desses dois produtos vai estar aqui na descrição, caso você queira optar por qualquer uma delas. Já falo pra vocês o seguinte, qualidade as duas tem, entrega em uma boa fidelidade de áudio, características bem interessantes como um app personalizável, é a prova d'água, as duas caixas de som, tem a certificação IPX7. As duas são caixas de som aí portáteis, pequenas e com boa, digamos que, construção. Você vê que nas duas ela tem uma certa resistência até mesmo para a queda, onde tem ali o toque emborrachado, né? As duas, na questão de tamanhos também, é quase, digamos que a mesma coisa, tendo um pouquinho maior ali no produto da Toso. Bateria que passa facilmente ali nas 15 horas de duração, como eu fiz os testes, né? Então tem uma duração muito boa, as duas tem aí a função TWS, tem o app personalizável, tanto da Anker, próprio da Anker aí, e tem o da Toso também próprio aí, que é muito bacana, onde o app tem equalizações pré-definidas, tem a equalização manual, fora outras coisinhas, outros detalhes também que você consegue personalizar aí a sua caixa de som. E no caso aqui da Toso, ela tem as equalizações, algumas equalizações pré-definidas diretamente aqui na caixa, onde você pode equalizar diretamente nela, sem ser necessário, digamos que, utilizar o app. Bom, são duas caixas de som bem interessantes, galera. Vou mostrar aqui para vocês de perto, né? Olha só, essa daqui, que é a Anker Som de Core 3. Aqui ela conta com a alça de transporte, que está dentro da embalagem, um acabamento bem bacana, né? E aqui temos a Toso PA1. Olha só como que ela é bonita, né? Parte de baixo, aqui ela tem os pezinhos, dá para você utilizar ela tanto deitada quanto em pé. Revestimento em nylon, logo aqui da marca. Ela também conta com a alça para você transportar, que está dentro da embalagem, que dá para você levar, né? Pendurar, deixar ela pendurada. Aqui acima tem os botões, aqui está com o plástico ainda. Então, são duas caixas de som bem interessantes, galera. Bom, vamos lá. Estou bem curioso. Vamos ver no que vai dar aqui, essas duas caixas de som com boa portabilidade e custo-benefício, né? Lembrando que a análise completa desses dois produtos vai estar na descrição. Pode ser que vai ficar alguma especificação que eu não falei aqui para vocês, mas só você dar uma conferida lá na análise completa, links aqui na descrição, beleza? E os links para compra também. Lembrando que tem os grupos de oferta aqui do canal, você que gosta de economizar e pagar mais barato, só você participar aí do Telegram e do WhatsApp, a galera que está lá aproveita muito. Dado o recado, vamos lá então. Começando os testes aqui com a Anker Soundcore 3. 50 a 70 até chegar em 100% do volume. Curte o som aí. Muito bem, pessoal. 50% do volume na Anker Soundcore 3. Lembrando que as duas vai estar aí no modo mais flat possível, que é a equalização padrão, né? Para não ter injustiça aqui no comparativo. Não, 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 não. Certo, agora a gente vai passar aqui para Tozo. 50% do volume. É. Está levando a melhor. O som mais claro. Subgrave. Melhor. Essa aqui também tem, mas essa está saindo melhor. Olha o grave, cara. E 50%. Caramba. Profundidade incrível. Rapaz. Nossa. Olha. Interessante. Voltando aqui para a Anker. Além dela estar mais potente, olha só. Nossa, a diferença é muito grande. Vamos trocando aqui de música. Aumentando para 70%. Aumentando para 70%. Lógica de 90%. Lógica de 90% No. Amém. Compriscto. Aumentando para a Anker. Vamos lá. E é. Passando agora para Toso e aumentando para 70%. Mais graves. Passando para Anker. Caraca, diferença grande, hein? Não esperava isso tudo. É isso. Trocando de música e aumentando para 100%. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu amo você. E... Passando para Toso e aumentando para 100%. Ela consegue dar mais expansão para o grave. Mais maciez. Mais profundidade. Agudo, mais transparente. Mais subgrave. Levou a melhor. É, galera, já deu o resultado aí para vocês, né? Disparadamente, ela levou a melhor. E olha, galera, eu estava curioso porque, assim, as duas tem praticamente as mesmas características. A prova d'água, bateria boa duração, portabilidade, acabamento bacana, função TWS, aplicativo, função hands-free. Então, as duas tem características bem interessantes. E também a mesma faixa de preço, digamos assim. Mas, a... Eu não imaginava que a diferença fosse tão grande. Porque, é... Eu tinha em mente ali a questão da qualidade das duas, beleza. A... A Anker são de cores, já tem... A três, já tem um tempinho que eu fiz a análise dela também. A da Toso também, né? Então, eu tinha em mente ali que as duas tinham uma qualidade legal, mas eu parei e pensei. Eu falei assim, nossa, são duas caixas interessantes e legal para fazer o comparativo. E eu falei assim, na minha cabeça eu estava em mente até que a Anker ia levar a melhor. Mas, cara, que lavada que é o produto da Toso deu. É... Uma qualidade muito boa, profundidade do grave. É... Uma caixa de som tão pequena que você pensa assim, nossa, não vai entregar o que ela entrega, né? E ela acabou entregando tudo e um pouco mais. Show de bola. Um ótimo... As duas tem um ótimo custo-benefício. Quem tem a Anker som de Core 3 sabe da qualidade que ela tem. Mas, ela conseguiu, a Toso conseguiu ser muito mais superior do que a da Anker som de Core. Sensacional. Bom, qualquer uma das duas, caso você goste e queira comprar, o link vai estar na descrição. Dá uma analisada aí. Mas, quem comprou essa caixa de som aqui, principalmente na análise completa que eu fiz sobre ela, muitas pessoas acabaram comprando por minha indicação, elogiou e gostou desse produto. Se você é fan deles, deixe aí nos comentários abaixo, beleza? Mas é isso, galera. Tá aí o comparativo bacana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Links para a compra na descrição e os links da análise completa também. Dá uma conferida aí, beleza? Siga o canal nas redes sociais no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. E também participe dos grupos de oferta aqui do canal no WhatsApp e no Telegram. Um forte abraço e fui!